Na região central de Caratinga, câmeras de segurança registraram o momento que um homem é assaltado na porta de um estabelecimento comercial. Vamos ver lá, vamos ver lá. Tá onde ali? Tá na moto, Jairão? Ah, tá sentado, tá sentado. Olha lá, chegaram, ó. Ó! Chega apontando a arma, né, rapaz? Olha só. A turmina saindo de lado lá, ó. A dupla suspeita da ação criminosa continua sendo procurada. É... Volta a imagem aí, Jairão. Que horas que foi isso, hein? 21 em alguma coisa. Olha lá. É, o jeito de andar, tênis, ah, dá pra pessoa saber, ah, esse é o fulano. Liga lá por 181. Mas deixa eu chamar o Miguel que ele tem informação. Ô, Miguel, ninguém tem paz, hein, rapaz? Tá tomando ali um sorvetinho, sei lá o que que era. Parece até que era cerveja. O sujeito chega e leva a paz e deixa o tormento, né? É isso mesmo, Nico. Hoje em dia, dificilmente, em algumas pessoas, não tem tanta liberdade de fazer um lanche, de almoçar, de jantar, beber cerveja. E a criminalidade, infelizmente, está presente no nosso meio, viu? Mas este caso aconteceu ontem à noite, mais precisamente, às 9h20, em um restaurante que fica na rua Marechal Deodoro da Fonseca, na região central de Caratinga. Que, inclusive, é uma rua muito conhecida, muito movimentada e que dá acesso a vários bairros lá em Caratinga, né? Todo crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens são claras, mostram um homem e uma mulher sentados do lado de fora do estabelecimento, conversando. Quando, de repente, chegam dois homens de capacetes armados, anunciam um assalto, roubam o cordão de ouro da vítima em um aparelho celular. É possível ver também que a mulher que conversa com a vítima levanta, dá uma volta atrás do poste e, bem no finalzinho da imagem, retorna para a cadeira, para a cadeira onde estava com a vítima. Então, após o crime, a dupla fugiu. Só que aí, depois que a polícia fez um rastreio do aparelho celular, foi localizado. Só que, ao mesmo tempo, uma mulher que passava pela rua Lamartine, que fica bem próxima à rua Deodoro da Fonseca, onde aconteceu o crime, a mulher reencontrou o celular e disse que aguardava a ligação do proprietário para fazer a devolução. Portanto, o aparelho foi entregue para a polícia militar. Mas os suspeitos do crime ainda não foram localizados. E a polícia pede que quem tiver qualquer informação pode ser repassada pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia, e 190. Então, a dupla ainda está sendo procurada, Nico. É, fica o tormento, né? Sorte que aqueles aparelhos de segurança mais aperfeiçoada, né, Jairão? O sujeito liga lá, registra a foto, registra tudo do sujeito, né? É, rastreio mesmo, tem um aí que é bruto. É, mas e o cordão de ouro? E o tormento lá de ter a arma apontada? E aí, como é que fica? 9h20 da noite, gente. Ah...